3, 2, 1, vai! Pã, 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 e viva os noivos! Para, 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 para! Então... Caramba, pá, tu não sabes que isso não é no início da cerimônia, é no fim! E tu vês andas mais devagar? Não foi o teu irmão que a mão enfiou para aqui uma pedra de arroz para o olho se vosses mandar a arroz para a coxa da tua mãe? Oh, papi, desculpa então! Oh, oh, patinha! Olha lá, oh, mas é se calhar quando tu tivesse a saída lá da igreja com o Carlinhos? Se calhar é melhor te levares uns óculos de proteção que isto com o arroz! Pã, eu estou a falar a sério, tu vês andas devagar porque eu tenho que entrar com um estelo! Oh, filho, isso é um bagar só se me for a arrastar, filho! Como uma lesma, oh, todo ranhoso! Dona Leite, por favor, venha para aqui fazer de padres, se quer ver! Mas, oh, Fátima, não há mulheres padres, infelizmente! Olha, eu é que podia fazer de padre! Ei, oh, Fatinha, deixa-me fazer de padre, por favor, vá lá! Vai, vai já fazer, a correr e a saltar! Tu abres a boca, nem o Pai Nosso sabes dizer! Oh, olha, não sei dizer o Pai Nosso, queres que eu te diga o Pai Nosso? Olha! Pai Nosso! Estás no céu! Ave Maria, cheia de graça! Santrificado! Santrificado seja o vosso nome! Dona Leite, pelo amor de Deus, Dona Leite! Não, oh, Fatinha, deixa-me lá fazer de padre! Sabes que eu sempre quis ser padre quando era pequenino! Olha, se eu não tivesse lá chumbado, lá no primeiro ano da catequese, se calhar hoje tinha uma igreja minha! Oh, Sondra, quem é que chumba na catequese? Olha, Dona Leite, disseram que ele não interiorizava a fé! Oh, o que ele interiorizou foi uma bola de catechum pela janela do padré cá dentro, que olha que partiu a Santinha, que ele tinha lá pendurado e que se fez em cate! Ainda para mais a Santinha era de uma antiguidade! Está bem, não foi bem isso, oh papi, mas também não interessa, oh Fatinha! Tu ainda por cima, tu ainda por cima, sabes que o mundo vai acabar! É a última oportunidade que eu tenho que concretizar este sonho! O chabalo, tu vais fazer de menino das alianças e a Dona Leite, faça favor, faça de padre! Oh, velho, eu também não estou a perceber! É tanto ensaio, tanto ensaio, tanto ensaio! A tua mãezinha também quis ensaiar muito, olha, o casamento foi o que deu! E quando quis, olha, depois arrependeu-se que andava lá a acender belinhas ao sombento! Era, e porquê? Porquê? Se tu andavas nos ensaios com as outras, não era? Oh, Fatima, se calhar o teu pai até tem razão! É que ensaias tanto e ainda ficas mais nervosa! Se os grandes casamentos do mundo têm direito a ensaio, porquê que o meu não pode ter direito a ensaio? A ver se nos entendemos de uma vez para todas! Olha lá, olha para mim, o casamento não tem nada que saber! É a anilha que vai dentro da caixinha, tiras a anilha no caixinho e enfias no dedo! Isto é uma coisa que saber, depois vão para casa! Pois claro, vamos, o que é que interessa aqui? É ir me chupar no camarão! É por isso que as pessoas vovam ao casamento! Como é que tu podes ser tão insensível, papo? Pai, viste o que tu fizeste à tua irmã, ó amor, papo? Eu, eu! Pai, filha, anda cá, filhão! Não pode ter direito a ensaio! A ver se nos entendemos de uma vez para todas! Oh, ve lá, olha para mim, o casamento não tem nada que saber! É a anilha que vai dentro da caixinha, tiras a anilha no caixinho e enfias no dedo! Isto é uma coisa que saber, depois vão para casa! Depois, claro, vamos, o que é que interessa aqui? É ir me chupar no camarão! É por isso que as pessoas vovam ao casamento! Como é que tu podes ser tão insensível, papo? Viste o que tu fizeste à tua irmã, ó amor, papo? Eu, eu! Pai, filha, anda cá, filha! Pronto, não tem jeito de... Pronto, filha, também não fiques assim, caralho! Também, epa, banho, pronto! Vamos ensaiar a porcaria do casório! A cerimónia toda? A cerimónia toda! Desde que eu entro na igreja até à entrada do carro? Tudo ensaiamos... Hã? Pronto, mas a gente, onde é que tem o carro? Tá bem, filha, um cuncatão! Tá bem, filha, depois a gente arranjou uma viatura, semente! Dona Lé, a senhora faz-te fácil! Tu fazes lindas alianças! E tu, se vens com aquele espírito todo e me fazes entrar sem estilo, o doutor Miqueiro nesse carro, tu ficas logo arrumado para cá! Tá, tá, tá! Eu fico aqui a fazer de icólico, aqui! Vai, 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 fazer de pai da noiva, senhora Castro! Só as chupas, vá! Sobre o seu, são os teus olhos que vão... Lava! Vem! Pau, sinal! Pau, sinal! Pau, sinal! Pau, sinal! Contra a vida, linda! Três, dois, um, vai! Pau, 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 pau! Pau, 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 pau! Pau, 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 pau! Pau, 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 pau! Pau, 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 pau! I feel